Música Muito boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos! Ó, vamos começar o nosso SBT Sport muito bem, assistir jogos da Champions de tarde e do Brasileirão à noite. Não tá dando certo, né? É um jogo bom, depois um jogo ruim, meu Deus do céu! Vamos ver como foram as vitórias de... Aliás, não sei se aquilo foi jogo, mas o Palmeiras ganhou. Vamos falar do Corinthians, vamos ficar por dentro dos jogos de hoje. Tem gols da Champions e tem um rei que vai bater um papo com a gente hoje. Aliás, eu e Caio estamos desfigurados para o dia de hoje. Teríamos que estar aqui hoje de terno e gravata, porque esse cara é o rei do carisma, da resenha, dos gols. O rei dadá maravilha, o beija-flor, 926 gols na carreira. Monstro, Monstro! Monstro! Manda um WhatsApp aí, 991-437-891. Caio Esteves, cadê seu terno e tua gravata? Pois é, devia ter vindo. E o SBT Sport é um palco de grandes astros, né? Ultimamente a gente tem trazido grandes pessoas, o Zico, por exemplo, o Mauro Silva a gente trouxe. A gente tá trazendo muita gente legal e hoje o Dadá, com certeza, é mais uma dessas estrelas que vão abrilhantar aí o programa. Boa, é isso aí. Vamos abrir o programa mostrando o único gol de um jogo que foi bem fraco tecnicamente, o jogo do Palmeiras. Palmeiras que venceu aí o primeiro adversário da Série A nesse ano, a primeira vitória do Luxemburgo no Campeonato Brasileiro do ano. Mais um jogo. Em um jogo com poucas chances, o Palmeiras saiu vencedor. O gol derradeiro foi aos 47 do segundo tempo. Diogo Barbosa cobrou o lateral na área. Disputa de bola de cabeça e a bola sobrou para Rafael Veiga. Ele pegou de primeira e marcou. Fim de jogo, Palmeiras 1x0, Atlético Paranaense. Sabe aquele jogo que os caras comem uma feijoada antes de entrar no jogo? Aquele macarrãozão, né? Bom, gostoso. Pesado. Exatamente. O cara entra, pô, vou ter que jogar mesmo. Complicado. Mas não dá para ignorar que é uma vitória fora de casa. E lá na frente, Mário, no Campeonato Brasileiro, quando a gente estiver olhando para a tabela no segundo turno, lá para o final do campeonato, isso aí o que vai valer realmente são os três pontos na tabela e o Palmeiras conseguiu isso. Agora o jogo é o que você falou, né? Foi terrível, faltoso demais. Muito pegado no meio campo, jogo que foi muito... Aquele realmente, aqueles jogos truncados, né? Que os dois times ficam... É aquele jogo que valeu a pena o estádio estar vazio. Exatamente, perfeito. Melhor definição possível. Foi ruim realmente o jogo. E eu não esperava ver o Atlético jogando tão mal, principalmente dentro de casa. O Atlético é muito forte em casa, né? Mas o resultado foi muito positivo para o Palmeiras. A gente não pode negar isso. Um gol no finalzinho do jogo, três pontos garantidos. Então, claro que o sinal tem que estar em alerta. O Palmeiras está jogando mal, tem que jogar muito melhor do que vem jogando. E desde a volta da pandemia, não foi agora só no Brasileiro. No Paulista também não estava jogando muito bem. E o do Sheinburgo precisa ficar atento. Esse time precisa melhorar urgente. Urgente. Porque a hora que pegar clássico, a hora que pegar jogos contra times de ponta, realmente, que tem um elenco à altura do Palmeiras, vai sofrer muito. Vamos agora falar do Corinthians, que recebeu o Coritiba em casa, teve trabalho, mas conseguiu vencer. Vamos lá, põe na tela. Corinthians e Coritiba fizeram um jogo de muitos gols na arena. A partida foi movimentada desde o início. E Ansassi, do coxa, foi expulso com 15 minutos de jogo. Aos 28, pênalti para o Corinthians. O Wilson defendeu na primeira. O árbitro mandou voltar e o Wilson defendeu novamente. Léo Nathel abriu o placar aos 38 do primeiro tempo. Ele recebeu na esquerda, ajeitou e soltou a pancada. A bola desviou e morreu na rede. Sassá empatou aos 42. William Matheus cruzou e ele só completou. Jô desempatou aos 4 minutos do segundo tempo. Arauz cruzou e o centroavante desviou de cabeça. 2 a 1. O gol da vitória do Timão foi aos 43. Cruzamento de Lucas Piton e Gustavo Silva chegou para marcar. Fim de jogo, Corinthians 3 a 1, Coritiba. Gustavo Silva, também vulgarmente conhecido como Mosquito. Ele mesmo. Que veio lá, comprado de... Estava emprestado, acho que para lá. Os dois anos já, né? Mas eu queria dar destaque aí para o jogo do Corinthians, o Arauz, cara. Está tendo uma sequência, terceiro jogo seguido. Fez uma boa partida ontem. Lento ainda. Bom, Paulo Luan, né? É, mas assim, lento, né? Um pouquinho lento, mas assim, inteligente, flutua para os dois lados. Sim. Não foge do jogo, pede a bola sempre. Enfim, é interessante, viu, Arauz? Interessante. E o Thiago, quando ele chegou, o pedido para ele foi esse, né? De aproveitar o que ele tinha nas mãos, porque o Corinthians não ia ter dinheiro para fazer investimentos tão altos em jogadores realmente de ponto. Então, teria que aproveitar o que tinha ali no elenco. E o Arauz era um desses caras, né? Que foi muito caro, chegou, estava afastado, não estava jogando. Agora, falando do jogo, Mário, eu achei que os momentos que o Corinthians fez os gols foram decisivos para a vitória. Fez o primeiro gol, já tomou o empate, depois de errar os pênaltis, conseguiu fazer o gol no momento de fragilidade, tomou o empate, e aí a hora que o Curitiba esboçava uma reação, o Corinthians foi e fez o segundo gol, e aí deu aquele desânimo no Curitiba e matou. Aí, só fez o terceiro para garantir a vitória. Matou o jogo, né? Matou o jogo no momento certo. Eu acho que esse é o destaque do jogo. Jogou uma partida média, não dá para a gente dizer que foi muito bem, mas também conseguiu aproveitar as chances que teve nos momentos mais importantes. E o João não pode perder dois gols seguidos, né? É. Os dois pênaltis, né? Tudo bem que tem crédito, é muito bom jogador, mas não pode, dois pênaltis seguidos, não tem como, né? Se acontecer o centroavante titular do time, não dá. É. Vamos falar agora do Santos. O Santos vai enfrentar o Esporte Recife hoje, 7h15 da noite, e o Cuca vai ter alguns desfocos para o jogo. Vladimir, Lucas Veríssimo, Raniel e Uribe continuam fora. Uribe sempre está fora. Sempre, né? E o Santos deve vir com o João Paulo, Pará, Alex Nascimento, Luan Pérez e Felipe Jonathan, o Alisson, Pituca, o Carlos Sanches e na frente o Marinho, Soteudo e Caio Jorge. As duas equipes estão com quatro pontos, mas o Peixe vem embalado depois de ganhar do Furacão em casa por 3x1. É, é, para buscar o resultado contra um time que não é bobo, né? O Esporte é um time que já era... Está nas cabeças, né? É, e já estava jogando bem no ano passado também, conseguiu acesso com certa tranquilidade, então é um time que tem realmente qualidade. Tem o Brocador lá, hein? É, é um time interessante, tem alguns jogadores bem bons, bem legais, assim, o time bem treinado. Pedreira para o Santos, eu diria, viu, Mário? Vai ter dificuldade, mas acho que o Santos tem time para ganhar. Se o Marinho e o Soteudo estiverem no dia bom também, o Caio Jorge, acho que conseguem levar os três pontos. Legal. Bom, galera, agora a gente vai entender um pouquinho como vem o São Paulo para enfrentar o Bahia às oito da noite no Morumbi. Vamos lá. Bora. O São Paulo vem com mudanças no elenco para enfrentar o Bahia. Luciano chegou do Grêmio e foi apresentado. O jogador vai trabalhar novamente com Fernando Diniz e ele vai estar disponível para o jogo de hoje. Alexandre Pato rescindiu o contrato e, segundo os setoristas do clube, o jogador abriu mão de mais ou menos 35 milhões de reais que ele tinha direito de receber até o fim do contrato. Hernanes e Vitor Bueno estão disponíveis novamente. O último deve ser titular. O provável time do São Paulo pode ser Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Tietê, Igor Gomes, Daniel Alves, Lisieiro e Vitor Bueno. Com o Pablo no comando do ataque. Bom, vamos lá. Vamos falar de São Paulo, então. O time está aqui formado. Praticamente um 4-5-1. O Pato rescindiu o contrato. Os setoristas do clube disseram que ele está abrindo mão aí de 35 milhões de reais. E já há sondagens porque, eu não sei se vocês acompanham também o futebol fora do estado de São Paulo, mas o Guerreiro sofreu uma lesão séria no Inter. E parece que o Pato está se encaminhando nesse momento, está indo nesse momento para Porto Alegre para assinar contrato com o Inter de Porto Alegre. Parece que o Cudê pediu que fosse um atacante com as características do Alexandre Pato. Então ele pode estar assinando com o Inter de Porto Alegre. E aí, Caio? É, muda tudo. O fato do Guerreiro lesionar muda totalmente o planejamento do Inter para o campeonato. O Guerreiro é um cara que é referência ali. E o Inter não tem peças de reposição à altura. Então é natural que vá atrás de um centroavante e achou que o Pato ali nesse momento talvez sirva para encaixar na posição. Agora acho que o São Paulo se livra de uma enrascada, né? Eu acho que o São Paulo economiza um dinheiro que pode ser usado muito melhor de outras maneiras. O próprio fato do Luciano, talvez, a gente sabe que não é um jogador que vai mudar o patamar do elenco, mas pode ser um jogador que chegue e comece a fazer gol. Mas com esse dinheiro dá para o São Paulo ir atrás de um reforço maior no final do ano, de repente. Vamos ver como vai ser, mas acho que cair no filme, cair na ideia Pato, os times de São Paulo precisam aprender que não existe mais, que não tem mais possibilidade, né? E o São Paulo finalmente entendeu isso. E o Hernandes também que ainda há um litígio entre a diretoria e ele. Ele pode estar indo embora para a Itália, né? Vai ficar, Rafa? Então vamos aguardar. Vamos ver. Nada que se diz hoje é um futebol amanhã que se cumpre. Exato. Vitor Yuri de Andradina, boa tarde Super Mario Bros, finalmente meu Corinthians ganhou, tem que tirar o Luan, um abraço. Já tiraram. Ontem o Luan ficou lá, o jogo todo, lá assistindo o jogo pela... E o time produziu mais, né? Você já viu que deu diferença. Não que seja totalmente o culpado. Mas melhorou. Melhorou. É, mas o time melhorou. Eu também achei que o time melhorou. O César de Berigui, boa tarde Maricai, se o São Paulo não ganhar hoje, o Diniz cai? Calma. Não é assim. Não dá para saber, né? Porque o Bahia está jogando bem mal nos segundos tempos dos jogos. O Roger também está até ameaçado. Vamos ver. Torcedor São Paulino, a pergunta agora vai ficar para você. Vamos derrubar Fernando Diniz hoje? Que nós derrubemos, Fernando Diniz? Exclamação. Quem será o técnico de São Paulo? Quem está no mercado? Tem que pensar. Tem que pensar. Quem é que está no mercado livre para treinar o São Paulo? Tem que pensar. Se parar para vir. Mano Menezes. Hélio dos Anjos. Mano Menezes está livre aí, ó. Quem quiser. Givanildo. Eu dispenso do meu time, mas quem quiser. Givanildo. Celso Rote. Jair Pisserni. Meu Deus. Cada nome, hein? Cleiton Rodrigo de Ouro Verde. Não foi pênalti para o Corinthians. O que é isso? Não foi tanto que quando fala que não foi pênalti, erra o pênalti. É, o fato de voltar que deu bastante discussão, né? Porque falaram que ele estava com o pé na linha. Outros falaram que o Varmo mostrou que não estava. De qualquer jeito, o Ju errou. O Donizete de Rio Preto e esse São Paulo com o Luciano. Estou ligado em vocês. Grande abraço, Donizete. Esse São Paulo do Luciano, o Donizete, para mim, continua na mesma. É, talvez ele possa ajudar em algum momento ou outro, mas eu acho que não, como eu falei aqui, acho que não muda o patamar do ataque do São Paulo, não. O São Paulo precisa tomar um choque. Eu prefiro insistir no Pablo, eu acho que o Pablo tem mais talento do que o Luciano. Boa. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, esse é o nosso SBT Esporte, senhoras e senhores. Vamos falar agora dessa movimentação de campeonato brasileiro. A gente tem o Luciano, que veio de Porto Alegre, o Everton, que foi para lá. A gente tem o Otero, que está vindo para o Corinthians, a gente tem o Pato, que recidiu e está indo para Porto Alegre. A gente está tendo uma dança de cadeira, a gente está tendo algumas negociações que estão para acontecer ainda até final de semana, até amanhã. A janela fecha agora, é. Sexta-feira, é que fecha. O time está aproveitando agora, né. Vamos falar um pouquinho, vamos começar do São Paulo. Essas mexidas, ajuda o Diniz? O Diniz vai ficar mais pressionado, menos pressionado? Como é que você vê essas peças que estão sendo mexidas no São Paulo? Eu acho que o Everton, ele já não estava sendo aproveitado como poderia no eleito de São Paulo, né. Então, se eu negociar, o Everton, que era um jogador que praticamente não era utilizado pelo Diniz, eu acho natural, acho que é normal. Aí, se trazer o centroavante, para mim, o São Paulo tinha que atrasar, eu já falei isso aqui no programa, tinha que atrasar o centroavante realmente um nome, realmente um centroavante que é convincente. Aí eu dei o exemplo do Jô, do Luiz Adriano, que eu acho que são os centroavantes que chegam, colocam a camisa e jogam. Eu acho que o Luciano pode ajudar. Ele joga também aberto, ele não significa que ele vai jogar de centroavante, só que eu acho que o São Paulo ainda precisa ter aquele camisa 9 diferente, aquele cara que realmente pega a bola, chama a responsabilidade, como o Jô faz, por exemplo, na bola parada do Corinthians, como o Luiz Adriano faz fazendo gol. Luiz Adriano, ele tem duas, três chances, ele guarda um gol. Ele é sempre assim. Então, eu acho que falta isso para o São Paulo para conseguir realmente buscar. Maravilha. Senhoras e senhores, 926 gols na carreira. Fez 10 gols no único jogo. Eu acho que não tem jogador no Brasil que fez 10 gols na carreira. Eu vou realizar o meu sonho de garoto, porque minha mãe falava tanto desse homem, que Dada era uma máquina. Senhoras e senhores, e aqui está conosco a música aí. Hoje nós estamos com a hora do aniversário da Copa, do tricampeonato da Copa de 70 e a gente tinha que ter uma peça dessa máquina chamada Dada Maravilha. Seja bem-vindo, Dada. Um beijo para você. Valeu, amigões. Jesus no coração de vocês, muita paz. E vamos continuar esperando que o Brasil volte a jogar o seu verdadeiro futebol. Porque o melhor futebol do mundo é do Brasil. Agora, nós temos que parar de imitar os europeus. Eles estão abaixo da gente. Boa, Dada. Para a gente começar o nosso papo, que está falando aqui com você, o Mário. O Caio também está aqui comigo. Eu queria te perguntar o seguinte. O Dada, em 2020, com a chuteira levinha, uniforme levinho, bolinha que não é de capotão, agora é pá, mas levinha, gramado tapete do jeito que a gente tem hoje. O Dada sobraria em campo? Bom, é de conhecimento geral que eu sou o jogador que fez mais gols em uma partida no mundo. Dez gols, recorde e batido. Se eu jogasse hoje, com certeza eu faria onze. Boa, Dada. Prazer em falar com você. É o Caio aqui que está falando. Dada, eu queria... Você que foi um espetáculo dentro de campo, ídolo do Atlético, do Internacional. Eu queria falar justamente desses dois times. Porque a gente tem visto dois times hoje no futebol brasileiro, para esse campeonato brasileiro. muito promissores, né? O Atlético Mineiro tem um time muito bom, muito promissor. O Inter também, que é líder do campeonato depois da rodada de ontem. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada clube. O que você espera para esse ano? Se você acredita que esse ano o Atlético Mineiro pode chegar a ser campeão brasileiro. Está muito cedo ainda, mas a gente já vê um trabalho diferente dos outros. O que você está pensando de Atlético e de Inter para esse ano? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por o Atlético existir e pelo Internacional existir. Porque nessas duas equipes, eu fui campeão artilheiro e fiz o gol do título. Aqui eu sou simplesmente Dadá. Lá em Porto Alegre, eu sou o rei Dadá. Então, eu fico muito feliz com essas lembranças, porque eu joguei, olha só, Falcão, Figueiroa, Carpegiani. Joguei com o Lula, Humberto Ramos. Joguei com o Daí. Jogadores extraordinários. Mas, eu vou ser sincero, tive o comando do Terê Santana, que ele só falava assim para mim, Dadá, você não vai marcar ninguém. Eu não espero de você um drible. Eu não espero de você um lançamento. Eu não espero de você uma tabela. Mas de você eu espero o gol. Porque você é uma máquina de fazer gol. Então, quando o Terê falava que eu era uma máquina, eu ficava todo envaidecido. Ficava até mascarado. Aí, o Terê também chegava para o Tchão Cavadinha, que era o nosso pão esquerdo. Fala para ele que um jogo amanhã, Atlético e Santos, o pessoal vai ver Pelé. Ninguém vai ver ele, não. Aí, os caras vinham me gozar. Ô, Dadá, você não pode pegar nem na chuteira do Pelé. Você não é isso, não é aquilo. E ficavam me gozando. Mas era o Terê que mandava o Tchão Cavadinha me gozar. Aí, eu chegava e dizia assim, Pelé é o maior jogador do mundo. Mas, na minha casa, mandou. Aqui, no Mineirão, não tem para ele, não. Vai ser Dadá e eu vou fazer dois gols. Foi dois a um Atlético, dois gols meu. E eu era um cara que eu me valorizava. Eu me valorizava muito com o apoio dos companheiros. Eles brincavam comigo demais. Ah, que Dadá, você não joga nada. Você é o pior jogador do Atlético. E eu diria para fazer gol, quem é o melhor. Aí, ficava aquela brincadeira sadia, com respeito. E por isso que o Atlético foi campeão brasileiro na época que o Brasil era o melhor futebol do mundo. Por exemplo, o Santos tinha Pelé. O Palmeiras tinha Demir da Guia. Tinha Leão. Luiz Pereira. O São Paulo tinha Gerson. O Botafogo tinha Gerson. O Cazu. Enfim, o Santos tinha Pelé. Tinha Edu. Enfim, os melhores jogadores no Brasil. Jogavam no Brasil em 71. Os tricampeões mundiais jogavam no Brasil. Então, esse título do Atlético, para mim, é muito importante, porque os melhores times brasileiros tinham seus melhores craques. E você vê, cada time tinha, no mínimo, cinco craques. diferentes de hoje, que para encontrar um, está difícil. É verdade, Dadá. Ô, Dadá, e aí, como é que a gente está falando aqui de Champions, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, você está falando nesse momento que lá, nos anos 70, quando a gente começou o Campeonato Brasileiro, que você foi campeão, a gente tinha os jogadores jogando aqui, né? E aí, eu quero que você me fala, Dadá, por que que não tem mais centro-avantes como o Dadá Maravilha no futebol brasileiro? Por que que não tem mais vários Dadás? Por que que não tem mais o cara irreverente? Por que que não tem mais o cara brincalhão? O cara que vai na frente do jornalista e tira o... Por exemplo, o último que a gente teve aqui, citando aqui, o Vampeta. Foi o último tirador de sal que a gente teve no futebol brasileiro. Por que que não tem mais isso, Dadá? Olha, eu lamento, porque o povo gosta. O povo gosta. Eu digo isso com seriedade, porque quando eu passo na rua, os senhores que viram jogar, eles falam pra mim assim, Dadá, você era um perna de pau. Mas você era um perna de pau que levava milhões aos estádios. Eu, por exemplo, quando você ia jogar lá em São Paulo, eu sou são paulino, não ia ver Palmeiras, ia ver Corinthians, porque eu sabia que o Dadá ia fazer gol e você prometia e fazia. Então, essa magia que o Romário fez, o Túlio Maravilha fez, que eles se garantiam fazer gols também, e são jogadores lembrados. Não é só o Dadá Maravilha, o Romário, Túlio Maravilha, Roberto Dinamite, são jogadores citados. Por quê? Eles faziam gols, mas faziam os gols aos montes. Dadá, o que você está achando do futebol brasileiro nesse ano que é totalmente atípico, totalmente diferente de tudo, sem torcida, os protocolos que estão sendo adotados para os jogos, para a prevenção da Covid-19. Como que você avalia esse retorno do futebol? Você aprova o retorno do futebol? O que você pensa disso, Dadá? Bem, eu estava doido, tarado, para o futebol voltar, que é a alegria do povo, o futebol. Agora, eu só quero também que o povo hoje ajude o Dadá. Por exemplo, Pelé, o maior jogador do mundo, ele dava 20, 30 cabeçadas, ele dominava a bola, ele partia para cima, Pelé, o exército, dava 50 lançamentos, o Zezinho fazia a tabela com o Roberto Miranda, o Zezinho pegava a bola, pedia o Zezinho para dar dois passos, quando o Zezinho dava dois passos e virava, ele lançava para o Zezinho, o Zezinho fazia os gols, aí eu pegava e ficava olhando aquilo. Como é que esses caras se entendem tanto? Aí um dia, eu cheguei para o Zagalo, falei, Zagalo, põe o Zezinho e o Zezinho jogando aí, que eu vou olhar a jogada deles, que eu vou treinar num Atlético para ser campeão brasileiro. O Zagalo começou aí e falou assim, Zezinho, vá lá, cruza para o Zezinho, cruza para o Zezinho que eu quero ver. Aí eu pegava, ficava olhando naquela jogada, o Zezinho pegava a bola e ia andando, aí eu olhava para o Zezinho, o Zezinho dava dois passos, dava um passe para a frente e virava. O que que aconteceu? Ele estava de frente, os becos de corte, e o Zezinho lançava, ele fazia os gols. Aí eu peguei, comecei a ver os treinamentos, aí eu falei, Zezinho, faz comigo também. O Zezinho começou a fazer comigo. Quando eu voltei para o Atlético, eu cheguei no Lola, que foi um cracaz, falei, Lola, vamos fazer uma jogada aqui que o Atlético vai ser campeão brasileiro e eu vou deitar de fazer gols. E o Lola começou a fazer, eu deitei de fazer gols, o Atlético foi campeão, eu fiz o gol do título, eu fui o artilheiro, por quê? A gente tem humildade de aprender, de treinar. Eu treinava o tempo todo de pé direito, porque eu caía, eu estava de pé esquerdo, eu caía, e comecei a treinar, e depois não, eu entrava na área, era gol. Por quê? Eu estava bem treinado. Hoje, os jogadores, acabam o treino, eles pegam o carrão e vão embora. Eu, de vez em quando, fui ver treino do Atlético, eu não vejo aquele profissionalismo que existia na minha época. Não quero dizer que nós somos melhores do que eles, não, mas profissionalmente nós éramos imbatíveis. Dada, um beijo para você, obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? E a gente vai falar com você mais vezes, tá? Obrigado, Dada. Para mim é uma honra e eu vou pedir, pelo amor de Deus, não esqueça o Dada, nem deixe o povo esquecer o Dada. Obrigado. Valeu, Dada. Um beijo para vocês, até amanhã. Salve a Seleção, de repente é aquela corrente que aprende para... E aí E aí E aí E aí E aí